Salve! Domingo é a gente ficar em casa com o seu pai, tomar uma caipirinha, comer um ciscante e conhecer rap underground, certo? Sou um grande apreciador de música underground, tô ajudando a divulgar o trabalho de todo mundo aí. Se você tem um trampo, pelo menos um trampo publicado no YouTube, se você é artista solo, tem um grupo de rap ou então é uma dupla, ou se você é beatmaker, tá? Preencha aqui embaixo, ó. Eu tenho um formulário do Google Docs com uns 15, 20 segundos, você consegue preencher esse formulário e envia pra mim o seu trampo, tá? Eu vou divulgar o seu trampo aqui no domingo em Rap Underground e também vou colocar o seu trampo num site que eu tô construindo, tá? Lá vai ter uma rádio só de mostro dos rap underground e vai ter uma rádio só dos beatmakers também, ok? Como eu também faço beat, eu quero também que os beatmakers enviem os seus trabalhos, beleza? Vou construir também um mapa do site do Rap Underground que as pessoas encontram cada trampo, região, estado, cidade, o que for, beleza? O objetivo é fomentar e divulgar o Rap Underground que por sinal tem muita joia perdida aí e não perde nada pra galera que tá na cena aí, demorou? Não deixe de preencher o formulário aqui embaixo, então, e não deixe também de se inscrever, curtir, comentar no canal, demorou? Fortaleça o canal da Trupa aí pra gente poder desenvolver um trabalho melhor. Eles metem em você, se faz acreditar no Cristo de olho azul, mesmo vindo da África, querem nos ver traficar, não irem e vou ficar... E aí, galera, beleza? Hoje é sardo e sardo é dia de álbum de chamadinho. Hoje eu trouxe um cara muito foda aqui, velho. Renan Inquérito, hein? Aqui Renan Inquérito, nosso compromisso ainda é tudo. Ninguém vai conseguir transformar os guerreiros em menudo. Renan é o Renan, né, velho? Inquérito, então, o álbum é o Tung Stênio, certo? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda a divulgar o trânsito da Trupa aí. Demorou? Vamos ao que interessa, então. A introdução desse álbum, o Renan, ele é formado em geografia, pra quem não sabe. E ele é professor, eu me identifiquei muito com a capa do álbum pelo nome, e por já conhecer o Tung Stênio, né? Porque eu sou formado em técnico em mineração, e na hora de falar dos metais, os professores sempre falavam do Tung Stênio, saca? Então isso aí já ficou na minha cabeça. Inclusive, eu tenho até um amigo com o apelido dele é Tung Stênio, o nome dele é Stênio. E aí eu botei o apelido dele de Tung Stênio, olha que foda. Salve, Tung Tung. Por sinal, um abraço, Tung Stênio. O Renan durante o álbum, ele vem descrevendo o Tung Stênio, como ele se parece com esse metal que é forte, pesado, e é utilizado em quase tudo hoje em dia. Certo? Então essa é a introdução do álbum. A música E aí? Tem participação do Pop Black. E se a voz das quebradas brigasse para que tudo mude, entrando em campo ao invés de ficar na arquibancada, gritando o nome do time. Olha que foda, velho. O que o Renan escreve, velho. É da hora ouvir de alguém que sua letra é colete e salva vidas. O Renan vem nesse álbum mostrando, cara, que o rap precisa ainda de manter essa essência, saca? De que é importante essa essência, na verdade. De salvar a vida, de ajudar o próximo, saca? Mantenho desde a primeira música do álbum essa ideia do compromisso com o rap e o movimento hip-hop. Isso aí é muito doido no Renan. É a música Turbulência, tem participação do Rashid. Minha caneta é vermelha pra não esquecer. De dar o meu sangue por isso toda vez que eu escrever. Faz satinho de escorrer nas linhas vazia. E as linhas surgem dessa hemorragia. O que que é isso, velho? Olha isso aqui, cara. Até arrepia, né, velho? O Renan é muito bom com as letras, velho. O jogo te parava muito foda, umas plant-lines na cara. Rap sem maquiagem porque a rua é cheia de ruga, velho. Olha isso, cara. O rap tá passando por um período de turbulência. A parte do Rashid, verbo que... A parte do Rashid, né, ele fala. Verbo que esquece o pretérito e sem futuro. Tipo essas masoquistas curtindo o golpe, tá ligado? Esses masoquistas curtindo o golpe. É, fala da cor, levantar autoestima, ganhar grana trabalhando. Fala de representatividade, certo? O Rashid pegou muito bem nessa parte dele. É, nós somos a Ruth. Eu não compro o Viu, eu compro a Briga. Muito bem, Rashid. Valeu pela participação aí e representou bonito, hein? A música Vitrines tem participação de... Tem participação nada mais, nada menos que... Zé Cabaleiro, deixa eu pegar minha água aqui. Eu sou normal, eu sou ser humano. Fala do quanto o ser humano se mostra como algo que realmente não é em redes sociais, inclusive, né, velho? Inclusive na internet, certo? Como as pessoas são cheias de views e vazias por dentro. Como fingindo felicidade na internet. A forma como o sistema é montado pra lucrar. Vamos ver o sol depois da tempestade, né, velho? Zé Cabaleiro, olha isso, cara. A gente é igual os metais. Uns são suaves, outros pesam, outros são raros. Mas tem uns que é zica. Tung Stênio, né? Aí o Renan continua, né, na música já. Barras de ouro. Com participação da Fernanda, da dona. Tung Stênio, duro e pesado como a realidade. É resistência. Tá no celular, computador. Aquele fiozinho da lâmpada é feito de tungstênio. Eu lembro da professora falando. E a pontinha da caneta também, aquela esferinha, é tungstênio também, certo? Aquela bolinha da caneta, certo? O computador que salva vidas todos os dias, como o hip-hop. Ou seja, o tungstênio é algo que tá na vida da gente, como o hip-hop. Que salva vidas, né, velho? Muito doida. A luta do rap pra quem representa o movimento hip-hop é sagrada. É algo como salvar vidas. Não é só ganhar dinheiro, não. Saca? Tem a ver com salvação, ajudar o próximo. Tem a ver com a filosofia do hip-hop mesmo, certo? Mostra como a gente quer fazer as coisas, tomar decisões. E Deus deixa a gente achar que tá no piloto e, na verdade, não estamos no controle. Ele quem decide as contas no final das contas. Nessa música, ele dá um exemplo de uma criança que tá no colo do pai fingindo que tá dirigindo. E isso é a gente na nossa vida. E Deus lá em cima é o pai. A gente sentado no colo dele e tentando fingir que tá dirigindo. Tá ligado? Achando que tá dirigindo. Muito doida essa referência que ele faz. A música Lição de Casa com participação do Tulipa Ruiz, velho. Olha isso, cara. O rap é a comunidade enche a na laje. É ir no cinema, ver um filme e tá lá o sabotagem. Então, velho. Quem não arrepia, mano? Quem não enche o olho da água ou viram umas paradas dessas, velho, do Renan aí, velho. É doente, tá ligado? Muito foda, velho. A música fala do papel do rap como é forte e consciente no quesito filantropia, cara. É do movimento hip-hop, né? Um texto do Ferrez, um som do Adonirã. A tia que leva sopa pros mendigos. É mais rap que esses MC Lero Lero aí hoje em dia. Tá ligado? O Renan fala disso aí nessa música. O rap é o sarau no quintal de casa. A mãe de família que vira freestyleira e improvisa com o pouco que tem nas geladeiras. Nossa Senhora. Lembra das paradas antigas? Carolina de Jesus, Jorge Bem e Mussum foram rap também. O Renan fala isso. E quando uma palavra muda o moleque, nos chama de conselho, nos chama de rap. A música podia acabar, o álbum podia acabar aí, tá ligado? O beat também desse álbum é lindo, velho. E desse som é lindo, maravilhoso. A música histórias reais tem participação do Diométio Chinasco, aprendiz do Pop Black e da Nicole. Beat muito foda, fala de histórias reais em que os endereços e os sexos que mudam. O restante é tudo igual. O pretinho pobre se fudendo tem que correr atrás pra caralho e se virando como pode. Na parte do Chinasco, aprendiz, problema social, tráfico, guerra sobre drogas, fala do Nordeste. Ele é da terra de Rivaldo, por isso é o Camisa 10. Nossa, muito foda. A parte da Nicole também, uma visão bem feminina também no som, achei isso aí muito doido. Desistiu do sonho e se virou na vida. Mãe solteira sem pai nosso. Se libertou e seguiu a vida. Foda, né, velho? Que participação foda dessa menina, velho, da Nicole. A próxima música é artesanato eletrônico. Tungsteno é treta. Bala de fuzil. Broca, lança. Até na aliança. Não perde o brilho. A bolinha da ponta da caneta é Tungsteno. Também e me ajuda a desenrolar as ideias. Isso é uma parte do álbum que o Renan fala. Tungsteno fala de forma escondida, bem no início da música. Depois que ele faz essa introdução, no início da música, ele vem falando de Tungsteno de uma forma bem mais implícita. Ele fala no trânsito dele, no início dos versos. Seis discos invictos. Não esses MC eucalipto. Que cresce rápido e só empobrece a terra. Três anos já era. Motosserra. Pra quem não sabe, o eucalipto, ele cresce e ele acaba com o solo que tá em volta dele. E ele faz a referência dos MC eucalipto. Renan é foda, velho, pra rimar, cara. Nós já era esquerda bem antes de existir o PT. Muita gente fala, não, você é rap, você é coxinha, né? Não é coxinha, não. Como é coxinha, não? Petralha. Ah, você é petralha. Você é não sei o quê, não sei o quê. Cara, primeira coisa. Pelo menos eu, né? Vou tocando por mim agora. Eu não tenho político de estimação. Político é bom dentro de jaulas, com os ternos pegando fogo e colando na pele deles, tá ligado? É assim. Só tem bandido nesse país aqui. Tem político de estimação que não quero é que eles todos sejam presos. Eles, certo? Qualquer partido faz PCC virar turma da Mônica. Olha o que ele fala, velho. Depois que ele fala que a gente já era esquerda antes de existir o PT. Ele diz que é um livro, nessa terra Brasil, onde a educação é privilégio de alguns. E mostra, mais uma vez, que o rap é esse instrumento de ensino pra juventude de periferia. Que o acesso à educação, qualidade de negócio, certo? O rap é exatamente isso aí mesmo, cara. Como filosofia de vida, a cultura hip-hop, ela vem pra preencher essa lacuna que a educação deixa. A nossa educação é péssima exatamente pra que a gente não saiba votar, a gente não saiba... Não tem um senso crítico apurado, certo? Então a música artesanato eletrônico é isso que eles falam. Na música Perfume da Colônia tem participação da Minda Guevara, MCK e Daniel Orubá. Beat muito louco, lembrando a África, saca? O hip-hop é um menino que nasceu em Belém ou no Bronx. Ele fala isso na música, tá entre aspas aqui. A música fala da Colônia e do que isso reflete hoje em dia no Brasil, nos guias na África e nos guias do Brasil, certo? Minda Guevara é foda, muito louco o som dela e outros sons que eu ouvi dela. Nosso compromisso com o hip-hop é uma crítica social muito foda, cara. O povo serve café, eles servem chacina, é o refrão. Igualdade não são cotas, desculpa, contexto, Daniel Orubá falou isso. E é uma conexão, essa música é uma conexão África-Brasil, tá ligado? Vida longa Angola, certo? É uma conexão entre a África e o Brasil, essa música aí. A música Perga a Visão tem participação do Mato Seco. A música fala sobre a busca do seu lugar, né? Ninguém vai lutar por ti, você tá sozinho nessa vida e precisa tomar o rumo da sua vida e fazer as coisas acontecerem, certo? O tempo vai passar e tudo vai melhorar. Meditação, música, ler um livro. Ligue pra você antes de dar caixa postal, antes que dê caixa postal. Olha esse verso, cara. Na música Anonymous, tem participação do Pop Black e Coral Somos Iguais. Começa com uma poesia com uma criança lendo, velho. As coisas realmente acontecem porque pessoas que ninguém conhece e quem faz a música girar é quem faz a música girar. Porque uns tem que brilhar e outros polir. Olha esse verso, velho. Tá louco, cara. Com quantos pobres se faz um horário nobre e um rico? Aqui é feito de quantos pobres? Isso aí é o que o Renan falou nessa música, na música Anonymous, tá ligado? Essa música fala de uma mídia que não cultua pobre, fala de um som que mostra a real, a coluna social. É uma maneira de mostrar como o sistema é infalível e necessita do sangue do pobre pra se manter no poder, manter o poder nas mãos de poucos, como sempre. Termina como se fosse uma chamada escolar, falando os nomes de pessoas comuns, pessoas anônimas. Essa música tá muito doida, anônimas. Pode ouvir que vocês vão gostar. Coração de Camarim tem participação do Luiz Travassos. É a próxima música. Então, fala das idas e vindas da vida do artista, né? Os medos, os problemas, família, ansiedade, né? A vontade de jogar tudo pro alto. A vida do artista é isso, né, cara? Fala no papo reto de manter a minha linha no rap, sendo fiel ao público e não se vender. Fala de escolha de manter fiel ao hip-hop. Essa é a música Corazão de Camarim. É algo bem pessoal do Renan. Dá pra ver que é algo bem pessoal. Saca da vida artística dele. Dessa parada de tipo, ah, não tô conseguindo. Ah, deixa eu pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas e tal. Certo? Caneta Sem Tinta Feri no Papel. Olha pra você ver, cara. Caneta Sem Tinta Feri no Papel. Ou seja, né, você tá ali tentando, né, cara? Tentando, tentando, tentando e não saindo do lugar. É, a música é cafuné com caneta de participação do Cop Black e Lawn. É, o beat, beat Dudu. Muito doido esses instrumentos de sopro no beat. Eu gostei demais. É, amar é viver, né? Amar é viver. Não vou saber se ela não toma da mulher lá, mas amar é viver. Certo? Amar é viver. É isso. Jogo de Palavra Muito Doido do Renan no verso dele. Poesia do Renan no final também foi muito da hora. Ela fala do peso da caneta dele. Vai muito além do físico. Não pode ficar fechada. Ela é sua. Ela é... Não, ela é sua. Saliva, sangra, floresce. É cúmplice, sincera, transparente. Esperança e transformação. Oxigênio e coração. Olha que CD poético, cara. O álbum muito poético, bem completo. Fiquei muito... Eu gostei muito de ter feito a análise desse álbum. Porque eu gostei muito desse álbum assim que ele saiu. Deve ter uns dois, três meses atrás. Eu ouvi ele muito. Certo? Agradeço muito a sua presença aqui. Nove horas da manhã. A gente se encontra amanhã. Se inscreve, comenta, compartilha. Hoje eu deixei o álbum Renan. O Renan do Inquérito, né? O Tung Stênio, certo? Segue o Renan. Se inscreve no canal dele. Se inscreve no nosso canal. A gente se encontra no próximo vídeo amanhã. Valeu! Ah! É... Curte e compartilha esse trem aí, Vujo. Nossa! Dá uma moral pra nós. Nós estamos trabalhando aqui, Zé. Fazendo nossa correria aqui de leve. Dá uma moral pra nós. Vocês querem saber hoje em dia, molecados? Hoje em dia o problema é seu, Zé. Quer saber só de só. Tomar água de coco, bater punheta. Corpo punheta. Corpo punheta. Corpo punheta. Aí belezanha. Aí depois descansa um pouquinho, joga um pouco de videogame. Aí vai ver um rapzinho. E aí não quer compartilhar pra gente. Ajuda nós aí, caralho. Aí... E aí... E aí E aí